Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do R7 Android, a sua caixa de ferramentas para seu mundo tecnológico. É isso aí galera, se é uma primeira vez aqui no canal do R7 Android, então não esqueça de se inscrever, ok? Se inscreva aqui no canal, porque quem gosta, se inscreve. Deixe também o seu like aí, ó tá pessoal, trazendo pra vocês aí, tá lembrando que o canal do R7 Android faz bom tempo que não traz muitos vídeos, tá? Beleza, tá? O principal motivo aí, o computador era uma merda e demorava muito pra editar, pra editar até não, mas pra renderizar um vídeo de 10 minutos levava quase 4 horas, olha que tava no finalzinho 95%, tava pau, perdia tudo e imagina, tava raiva, beleza. Mas lembrando então pra vocês o seguinte pessoal, que nós estamos aí trazendo uma série, deixa de mesmice, ou seja, pra vocês conhecerem novas marcas, novos modelos de smartphones, porque existem modelos excelentes, marcas ótimas, tá? Não precisa ficar nessa mesmice que você vai na loja, só tem aquelas mesmas marcas e 300 tipos de modelo, ah, ah, não sei pra onde, sabe? Porque nós dá raiva, então beleza pessoal? Então vocês conhecem novos smartphones que vocês podem importar aí, falando em importação, acabei de gravar uma série de 3 vídeos falando sobre importação da China, compensa ou não, bem interessante, né? Espero que vocês vão gostar aí, né? Deixando aí, falando sobre qualidade, garantia, como importar, por que demora, umas coisas bem interessantes aí, falei sobre importação, se é tributado, o que fazer, como fazer, quando fazer, umas coisas bem interessantes. Também vou trazer vários unbox de coisas que chegam da China, algumas coisas que eu compro da China lá, tá? Falando sobre mundo tecnológico, tá pessoal? Não vou falar somente, apenas, só sobre Android, mas não, vou desmistificar, vou falar vários assuntos aí relacionados à tecnologia, ok pessoal? Também falando que eu achei alguns vídeos meus antigos aí, vou editar, jogar no canal agora, tá? O que era a minha máquina, qual é a minha máquina que eu tô agora, qual computador que eu tô agora, o que eu tô usando, tá? Pra vocês poderem entender aí e ver, né, onde que eu comprei, algumas coisas assim, pra vocês poderem entender. É isso pessoal, se você não é inscrito no canal ainda, então, se inscreva no canal, tá aqui o botão, botão bem grande, ó, pra você falar que não tá enxergando, tá aqui, ó, botão, se inscreva, tá? Ó, se inscreva aqui embaixo, aqui em cima, ou clica no botão aí pra você se inscrever, e assim você vai estar conhecendo os novos vídeos, recebendo em primeiríssima mão os novos vídeos, novos vídeos tutorial, ah, muita coisa, vou estar recebendo no canal do R7 Android, é isso aí, tá bom? Então, deixa o joinha aqui embaixo, vai também na nossa página lá no Facebook, assim, e você vai estar lá, ah, vídeo novo, blá blá blá, alguma coisinha assim, você clica pra compartilhar com o pessoal, né, o pessoal fica sabendo também sobre novidades, né, uns pequenos detalhes moram uma grande diferença. Grande abraço pessoal, então, se você gostou, compartilha, favorita, se inscreve aqui no canal, comenta aí o que você gostaria de ver aqui no canal do R7 Android. Grande abraço, até o próximo vídeo, tô de olho.